O menino tá chorando lá em casa, você já viu, né? A mãe já fica desesperada, né? Tá, segura aí. Ah, é? Muito obrigada, viu? Oba, tudo bem? E aí, queridão, quer que eu segure a escada? Que isso? Essa pegadinha tá sensacional. É o seguinte, você que assistiu a pegadinha, mandar uma imagem da pegadinha, a mais criativa, leva um dito da Mayodin e também uma caneca do João Cléber Show. Vamos rir, vamos rir. Moço, moço, será que você pode segurar a escada aqui pra mim, por favor? É rapidinho, é só segurar a escada. Você segura aí pra mim? Segura, claro. Segura com força aí, que eu tenho medo de cair. Aí eu peguei essa escada emprestada aqui com o vizinho. Que isso? Eu tenho medo de altura aí, você já viu, né? Olá, tudo bem? E aí, preciso da ajuda aí também? Ô, amor, o que esse rapaz tá fazendo aí? Eu nem sei o que você tá fazendo aqui. Moço, o que você tá fazendo aqui? Eu não pedi nada, não chamei nada. Chamei nada, chamei nada. Não sei nem o que esse cara tá fazendo. Ô, meu querido, faz um favor pra mim. Não, não chamei não. Não, não chamei não. Eu não chamei não. Você podia me ajudar aqui a segurar a escada, por favor? A bola do meu filho caiu aqui em cima. Você segura aqui embaixo aqui? Vamos rir, vamos rir. Segura aí. Se não, já viu, né? O moleque tá chorando em casa. O moleque tá chorando em casa, aí você já viu, né? Mãe fica desesperada. Deixa eu ajudar você aí, mano. Não, só tô segurando aqui, cara. Ela pediu pra ajudar a pegar a bola. Oi, amor. A bola do nosso filho caiu aqui em cima. Amor, que história é essa? Você pediu pra ele segurar a bola? Eu pedi pra você? Nem te conheço, meu. Não, queridão. Não conheço. Não, mentira. Minha esposa não mente, mano. Minha esposa não mente. Minha esposa não mente. Minha esposa não mente.